E aí pessoal, beleza? Rimas Flow HD aqui com mais um vídeo, se inscreva no canal, ativa o sininho para receber todos os vídeos e todas as notificações. Obrigado a todos pelo apoio pelo cara e em rumo aos 600 mil inscritos, deixe nos comentários o melhor MC de 2023, melhores flows, melhores rounds históricos e melhores fatales. Então bora lá assistir o vídeo. Você sabe que eu vou te batendo, vem comigo, seu bicho é completo, eu tô desenvolvendo. Você não entendeu, você não se esqueça, agora vê sentido, você é vermelho e volta, eu vou lá sem cabeça. E a rima que ele mandou no round passado, então tá com o lugar agora com seu aliado. Eu não sou o folclore, porque eu tenho um motivo, eu não sou uma lenda, eu sou história feita ao vivo. Eu sou bem bonita, se você falou que não é lenda, mas ainda bom pite, você não entendeu que eu sou o limite. Pode falar que eu sou lenda, porque eu já nasci o Smith. Você nasceu o Smith, não é espaço de fala, e por esse motivo, sua rima que se cala. Chama o James Smith, chama o Will Smith, pra sua santa de vida, eu trouxe cartões e bala. Mas, olha o meu filho, você se fode, vem comigo, você sabe comigo, você não pode. E você é o moleque, ou seja, tira a dureque, espanha a dureque. Rima to back, rap to rap, strap to cap, second floor, calma no slow. E se no leque eu trouxe uma, duas, e doce até o crepe. Então faz o seguinte, tira o homem, vem moleque. Deixa o like, se inscreva no canal, obrigado a todos pelo apoio e pelo carinho. Continua assistindo o vídeo, deixando o like. E deixa nos comentários o que está achando do conteúdo, o que está achando do tema. E o que eu preciso melhorar, rapaziada. O YouTube mandou as regras, espero que entenda. Tamo junto, é nóis, então bora lá continuar assistindo o vídeo. Isso pode ser Dragon Ball, meu mano, mas não se imerde. Só que na urna você não pode voltar no Android 17. Tem nível na consciência, você não entende, é escroto. Na verdade você foi carregado, mistério satangosa, no culpado dos outros. Na verdade, a cura tá em mim. Na sociedade eu pego a 18, eu sou o curirim. E você tá fudido, não deixa pra depois. O Android 17 é passado, agora inimica número 22. Hoje é o Android, mano, dentro da mente. Por isso eu sei que o solo tá fértil, hoje em dia eu planto a semente. Curirim morra, nós pegou a esfera do dragão, agora você olha pro próprio bico. Não pediu pra rima igual o guri, o cheiro me falou, ajuda aí amigo. Ajuda aí amigo, é o pote da ganância. Você fez o desejo igual lá no GT e o Goku voltou a ser criança. Aí ele se mostrou a pureza, aí ele se mostrou a fortaleza. Eu passei no caminho da serpente pra hoje morar dentro da sua cabeça. Pode ser. Aí depois mano, eu te falo que eu não passei recado. Cê quis morar dentro da minha cabeça e saiu de lá traumatizado. Não entendi de nada, por isso agora eu sigo ileso. Eu treinei dentro da câmera de gravidade. Ô não, já posso tirar meu peso? Claro que sim, porque pra mim você é só um mundano. Eu entrei dentro da câmara do tempo e treinei sim cozinhar pelo ano. Porque agora você tá fudido, cê vai virar mais um dos meus segredos. Cê falou que não tem a cura, mas eu corri a semente dos deuses. Então, come mais, come mais, pode masticar. Faz com a semente dos deuses o mesmo que o guri veio pra improvisar. Se você não tá entendendo meu mano, agora eu rimo até na segunda. Eu sou o Mr. Ponto, preto pra porra, chuta na merda da bunda. Ô, quando você esqueceu, quando ela rima clichê. É o Mr. Ponto, mas você é um corpo. Cê tá esquecendo azeite de Dendê. Tá fudido melhor, tá ligado que agora é um ensejo. Juntas é de espera do Gaia, mas meu atalho não realiza esse desejo. Acabo contigo, que é da terra da Pitu. Meu mano, cê sabe que eu cheguei. Abaixei pra poder pegar seu talento, mas eu nasci. Cê abaixou porque cê tá morto. Sabe por que você se abaixou? Essa sua zona de conforto. Vai pagar a minha passagem pra eu voltar pro meu estado. Relaxa, a aldeia faz isso. Eu também sou valorizado. Olha só, ele é valorizado. A aldeia vai pagar a passagem pra ele voltar pro estado. Não precisa não. Só rir minha vagabunda, você vai voltar voando. Com 35 que eu vou largar na tua bunda. Não é porque agora cê fala besteira. Acho que esse é o lazer. Quando é na segunda-feira, tu fica de gracinha. E eu tô ouvindo em cima da batida. Porque pra você é mais uma aldeia. Sendo que pra mim isso é mudança de vida. Não, mano, vai vendo como é que rap tá na veia. Mudança de vida corre atrás dela. Não precisa ganhar a aldeia. Não, mano, vai vendo como é que eu falo aqui no proceder. A aldeia não muda sua vida, a nacional também não. Quem muda ela é você. O que eu vou dizer? O que eu vou dizer? Que agora eu vou dizer. São seis anos de corre, caralho. Seis anos de corre, caralho. O Johnny concordo. Eu tô rimando desde 2016. Você que não tava olhando. Seis anos de corre, caralho. Que ele tá na rua. Seis anos de corre pra ganhar do Johnny. Porque você não tenta mandar uma rima sua. Não, mano, você não chega aos meus pais. Seis anos de corre. Seis anos de corre no vale de trás. Pode crer, seis anos. Você disse pra eu mandar uma rima que não seja sua. Só que vinto da terra da pinto. Responde, pão no cú, essa rima é tua. Tá muito bom. Isso é a rima que eu mandei. Roupando a faixa do teu som. Roupando a faixa do teu som. Rima de outro mundo. Aqui é um fato, falou de Minato. Você é o Minato. Morreu em minuto. Pois a batalha continua. Nós sabemos, ela é mentu. Que a aldeia da folha também faz parte da rua. Ele disse que quer rimar. Então na próxima cú, pô. Me manda a pau do mundo. O que eu faço contigo? O genjutsu da lua. De nada de camarada nessa sessão. Olha pra lua, eu sou lupiro. Eu tenho minha transformação. O Naruto controla o ar. Ele controla os elementos. Então eu vou fazer um golpe dele com essa sua cabeça de vento. Assim ele toma bloco. Deve estar chapado de ciroc. O Naruto domina no quanto ela é do lado hip hop. Pode chamar. Você tá ligado, não é fake. Munho de vento. Dançando e matando. Pimba é ti, narutim do break. Mas calma. Não é do break. Você é um pivete. Eu vou arrancar seu pé. Med break é um pé de black. Você não entendeu. Sabe por que? Eu tenho um meu divã. Mas é tipo Itachi e Sasuke. Você é do meu clã. Não, não sou do seu clã. Seu clã foi assassinado e morreram na paulada. Eu sou o break break porque eu sou o cara que tá brancando sua caminhada. Sabe meu fim? Eu tô nem vai valuir. Eu tô tipo o Naruto. Você é o Itachi. Eu sou o Sasuke. Mas sua cara é mascarada. Pra mim chama e se stake. Naruto mascarado. O sobrenome usou make. Você não entende. Eu faço o Jota e falo. Você sabe que é o Itachi. Barulho pra matar. Você sabe que 90 é tipo zumbinho. Eu vou zumbi no seu ouvido. Eu sou tipo mosquito. Que você não dá nada. Mas a noite você tá fudido. Ele entra na tua mente. Porque pra mim você é MC propotente. Fala que eu vou perder. Na moral não dança. Você que tá inseguro. Colo até com insegurança. Vem com a cara tapa. Você é louco. Eu vim com a cara tapa. Você é com a cara soco. Deixa eu te dizer. Vou mandar de miliano. Apenas para mandar rima clichê. Eu também voltei. Eu tô voltando. Perdi várias da primeira fase. Os MC gastando. Suave. Mas deixa eu te falar. Eu morro. Eu ganho perco. Mas eu vou me atualizar. E eu vou voltar. A minha estrela tá brilhando. Não compete. Não falo de estrela bet. Mas deixa eu dizer assim. Quem for bom apostador. É melhor você começar a apostar em mim. Se liga no papo que eu mato na rima. Encaixa no beat. Eu não sou o Drake. Você vai perder o meu trito. Eu já vi que você é um MC fake. Você falou de aposta. Meu mano. Você sabe que agora eu já tô a mil sete. Tipo o Drake. Fazendo aposta e perdendo dinheiro. Apostando contra o Brasil. E você tá ligado? Eu já vou te matar. Você falou que ia se atualizar. Desculpa mano. Mas vai demorar. Que o Salvador que tá no microfone. E o Salvador tem mais experiência. Igual a bomba pet. Já é atualizada. E não dá nenhuma chance pra concorrência. Desculpa. Você tá ligado. Você ficou na luta. Mas não sei. Eu até ganho de mim. Se fosse a batalha de dupla. Você falou que eu mandei uma rima. Clichê. Clichê. Será que eu mandei? Eu posso ter mandado a rima. Clichê. Mas pelo menos eu não travei. Sinceramente. Você tá ligado. Eu sou ignorante. Não fui carregado por você. Rimei mais do que você. E mais do que o cante. Sabe por quê? Você é um cabaço. Da última vez que eu fui de dupla com você. O Zulusão te deu um abraço. Obrigado de coração a todos que gostaram do vídeo. Se inscrevam no canal rapaziada. Rumo aos 600 mil inscritos. Qual foi o melhor MC de 2023? Top 15 melhores rounds. Top 15 melhores MCs. Top 15 melhores flows. Qual batalha que você mais gosta rapaziada? Seu MC favorito? Sua batalha favorita? Deixe tudo nos comentários. Tamo junto. É nóis. Falou.